Olá, seja bem-vindo ao resumo das notícias dessa semana aqui de Lauro de Freitas. Na semana passada, a Coelba anunciou um acordo com a Caixa Econômica Federal e as casas lotéricas de todo o Estado voltaram a receber o pagamento das contas de energia. Na manhã desta quinta-feira, uma topique sem freio causou um acidente envolvendo seis veículos. No bairro da Itinga, o estado de conservação e a conduta dos cooperados são alvos de críticas frequentes dos usuários do transporte. E a nossa dica de fim de semana hoje é para você, que é amante dos antigos. Neste sábado, aqui em Lauro de Freitas, acontece o encontro de carros antigos na Praça da Matriz. O evento organizado pelo Veteran Car Club da Bahia começará a partir das 9 horas, com participação de diversos clubes. Você não pode perder! Colabore conosco, enviando fotos, vídeos e mensagens para o nosso WhatsApp. O nosso novo número é 992 30 16 42. Um excelente fim de semana para você e te aguardo na semana que vem!